De compromisso eu tô fora Surge uma proposta pra me namorar Rejeitei e sorri O que que eu fiz pra merecer isso aqui? Sem balada, sem noitada Tranca fiada em casa fazendo vários nada Não é opção, é a contramão Vai dar depressão Se eu me relacionar Sou da noite, tô no corre Dá uma se eu tô off Não quero me entregar Sou da noite, tô no corre Dá uma se eu tô off Não quero me entregar Sou da noite, tô no corre Dá uma se eu tô off Não quero me entregar Dá uma se eu tô off Dá uma se eu tô off Tchau, tchau.